Adeus, meu grande amor Paz de voltar, se Deus quiser Eu sentirei tua falta Mas tenho meu valor de mulher Sei que partirás sorrindo Mas eu não ficarei chorando Adeus, meu grande amor A pátria está te chamando Na sua mochila já tem Uma blusa de lã e cigarros também Lá em casa, São Jorge Guerreiro Será iluminado o dia inteiro Todas as noites ao deitar Por ti, meu amor, vou rezar Adeus, meu grande amor Paz de voltar, se Deus quiser Eu sentirei tua falta Mas tenho meu valor de mulher Sei que partirás sorrindo E eu não ficarei, não ficarei chorando Adeus, meu grande amor A pátria está te chamando A pátria está te chamando Em casa, eu te deixo A pátria está te chamando Legenda Adriana Zanotto